Oi Brasil! Então, tô aqui na praia Long Beach Island, it's in New Jersey. E hoje, no dia 21 de maio, dia especial, aniversário da minha avó, eu quero mostrar pra vocês como é a praia, mas aproveitar pra mandar um beijo muito grande pra ela. Parabéns, vó, muita saúde, felicidade. As meninas estão aqui comigo, são duas brasileiras, a Monique e a Eline. A gente tá aproveitando o solzinho, que depois de uma semana de chuva, resolveu aparecer e não tá frio, tá ventando, mas tá um sol bem gostoso. Então, deixa eu mostrar pra vocês. O povo aqui é mó esquisito, eles tomam sol de roupa, a praia não é bonita, é toda cheia de mato, a Eline tá ali tirando foto perto do mar. Tem uns pescadores aqui na areia, mó esquisitão. Olha que feio a grama, separado com uma cerquinha. Monique do meu lado, tomando solzinho. Então é isso. Vó, mais um beijo. Amo muito a senhora, tô morrendo de saudade. Parabéns, felicidades. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.